Foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro a alteração na lei de diretrizes orçamentárias para criar o programa Auxílio Brasil. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é a repórter Ana Luíza Prazer. Oi Ana Luíza, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha a TV Brasil. Olha, essa lei que foi sancionada altera algumas regras e transforma o antigo Bolsa Família no Auxílio Brasil. Entre as novas medidas, foi autorizado um programa de transferência de renda para enfrentamento da pobreza e também da extrema pobreza. Uma outra alteração é que propostas que aumentem as despesas possam tramitar paralelamente com as medidas que vão compensar os aumentos de gastos, de modo que as duas possam ser votadas pelo Congresso de forma independente. Renata, na criação do Novo Auxílio Brasil, algumas medidas foram vetadas pelo presidente Jair Bolsonaro a pedido do ministro Paulo Guedes para manter o equilíbrio das contas públicas. Uma delas é a liberação de parcela única de pagamentos de obras de engenharia e de liberação de pagamentos nos casos de entes em cadastros de proteção ao crédito, por exemplo. De acordo com a justificativa do veto, isso poderia causar a paralisação de recursos e também prejudicar a boa gestão fiscal. Esses ajustes feitos na Lei de Diretrizes Orçamentárias somente vão valer para o exercício fiscal já em curso, ou seja, para esse ano de 2021. Eu volto com você aí no estúdio, Renata. Feito, Ana Luísa. Muito obrigada pelas suas informações. Legenda Adriana Zanotto